Música É gaúcha a liberdade de quatro gostadas São rústios, chata, breta e de bombais de história E eu que estava vendo o caso complicado Diz-se adeus, Mariana, que eu já vou bem embora Música O primeiro ano do dia me tirou da cama Segurou o meu todinho e saiu de campo fora E eu fiquei na mano e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou bem embora Música A mão disse nada, mas ficou cismando Se era dessa vez que andaria o cor Segurou a santeira e veio volta a mim Se larga, Mariana, que eu já vou bem embora Música E ela de sangada foi quebrando o cor Fizou a minha roupa e jogou um porta-fora Nem fiz uma trouxa e saí de ser Adeus, Mariana, que eu já vou bem embora Música Mariana, que eu já vou bem embora Música 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 Música